O Xiaomi Redmi 8A chegou no preço legal e com muita bateria. Ele tem design bom para segurar e mexer, com tela infinita de 6.2 polegadas HD Plus e com bateria 5000 de carregamento rápido. Conta com desbloqueio por reconhecimento facial, rodando o sistema Android 9.0, junto com o processador Octa-Core e 2 ou 3 GB de memória RAM. Outros destaques são as câmeras com inteligência artificial e autofoco, sendo a frontal de 8 megapixels para suas selfies e a traseira de 12 megapixels com flash. Tudo isso sendo dual-chip nano SIM, com internet por 4G ou Wi-Fi e armazenamento de 32 GB, expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E agora você pode ver dicas de aplicativos, mais informações e uma comparação de tamanho. Aproveite e se inscreva no canal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho